Olá pessoal, o meu nome é Thaís e vou falar um pouco sobre Dom Pedro II e fotografia. Mas antes de começarmos o vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. A fotografia é a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa em uma superfície fotossensível, ou seja, aquela sensível à luz solar. A primeira fotografia foi reconhecida no ano de 1826, apresentada pelo francês Joseph-Nicéphora Niepce. Contudo, a invenção da fotografia não é a obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de várias pessoas, principalmente químicos e físicos, que estudaram o processo de revelação e fixação da fotografia em meio. Por exemplo, Louis Daguerre, que foi responsável pelo desenvolvimento do daguerreóptico, que era um sistema que consistia em uma caixa bem grande, que captava a imagem e a registrava de forma permanentemente sobre o vírus. William Talbot, que foi um cientista responsável por criar o calóptico, que seria a versão mais aperfeiçoada do daguerreóptico. E James Maxwell, um físico escocês, que em 1861 realizou a primeira fotografia colorida. O Brasil ouve a palavra fotografia pela primeira vez através de um francês, Antônio Florenzi, que passou a morar no país depois de uma expedição. Mas a fotografia só chega oficialmente no Brasil no ano de 1840, com o francês Conte, que desperta no Império do Dom Pedro II o interesse por daguerreópticos e fotografias. Por ser mais simples e fácil que a pintura e a escultura, a fotografia não foi considerada como uma arte naquele tempo. E até nos dias atuais, alguns críticos ainda sustentam essa ideia. Agora falando sobre o Dom Pedro II. Embora muitos não saibam, ele foi um grande entusiasta da fotografia. Ele nasceu em 1825 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina de Áustria. Então, em 1826, foi oficialmente reconhecido como herdeiro do trono, com o título de príncipe imperial. Nisso, os anos se passam e, em 1840, o francês Louis Conte fez a primeira apresentação do daguerreótipo aqui no Brasil e na América Latina. Apenas alguns dias depois dessa apresentação, feita pelo francês, o mesmo apresentou um invento ao Dom Pedro, que, com menos de 15 anos de idade, adquiriu o equipamento através de um negociante chamado Felice. No ano seguinte, em 1841, ocorreu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil, uma festa que durou dias e deixou a cidade do Rio de Janeiro toda enfeitada. Dom Pedro II era uma mãe da fotografia e um grande admirador das artes. Se casou-se em 1843 com Dona Teresa Cristina e tiveram com ela quatro filhos. Dois deles faleceram, os dois meninos. Soberam, então, duas meninas. Em 1851, tornou-se junto da rainha Victoria da Inglaterra, os primeiros monarcas a oferecerem seu real patrocínio a um fotógrafo. Por sediar o império, o Rio de Janeiro foi a capital da fotografia no Brasil. O imperador foi retratado por diversos fotógrafos, dentre deles Mark Férez e Joaquim Zuley Pacheco, tendo conhecido praticamente o trabalho de todos eles. Ao ser banido do país em 1889 pelos republicanos, Dom Pedro II da Biblioteca Nacional, a coleção de cerca de 25 mil fotografias, que então denominou juntamente com a coleção de livros, de coleção Dona Teresa Cristina Maria. Segundo Pedro Varsquez, essa coleção é, até hoje, o mais diversificado e precioso acervo dos primórdios da fotografia brasileira, jamais reunidos por um particular e tampouco por uma instituição pública. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.